Assim que o projeto da reforma da Previdência foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro à Câmara de Deputados Nas ruas, a população já questiona pontos da medida Seria melhor se fosse realmente ficar, se o certo para o nosso país seria 55 para mulher e 60 para homem, eu acho que seria o correto Eu estou com essa idade, se aumentar a minha idade mais, não podemos me aposentar, até 65 está bom O Rui era 14 anos, passou para 25, vou morrer e não vou me aposentar Precisa aliviar um pouco, não os gastos tão grandes com a Previdência Mas qualquer aumento sobre esse assunto não é bom, vai aumentar muito mais o tempo de contribuição e a gente espera quanto tempo? Na Alea, não foi diferente, deputados também dividem opiniões no quesito idade O Brasil precisa passar por uma grande reforma, por uma grande mudança Agora, sacrificar o povo mais uma vez, não, isso nós somos contra Existe uma aposentadoria diferenciada entre o trabalhador, que é o regime próprio, e o regime geral Existem os militares também É preciso que haja um equilíbrio entre o que se refere às contas públicas e o que se refere também ao direito adquirido das pessoas Eu acho que a gente precisa encontrar um consenso para que essas pessoas que trabalham durante toda a vida Que elas não tenham o direito delas afetado em relação a essa Previdência Tem que ser modificada? Tem Mas eu entendo que o que já foi colocado na sociedade ainda não é suficientemente capaz de convencimento de toda a população brasileira Pela proposta, a idade mínima da aposentadoria é de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens Com um tempo mínimo de contribuição de 20 anos para os dois na iniciativa privada E de 25 anos para os servidores públicos Para os trabalhadores rurais, a idade mínima é de 60 anos, tanto para homens quanto para as mulheres E o mesmo tempo de serviço de 20 anos para os dois Para a categoria dos professores, a idade mínima também é de 60 anos, homens e mulheres Com um tempo mínimo de contribuição de 30 anos A ideia do governo federal com a nova proposta é cortar gastos Limitando benefícios já existentes e gerar uma economia de mais de 1 trilhão de reais em 10 anos